A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL vamos lá vamos lá você coloca a torcida na rua no não é assim não não é 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 O que você consegue? Vamos, vamos, vamos 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 O que está aqui? Vamos 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 A gente pode mostrar para o barco Agora, vamos pousando Agora ele está o dano frio Agora ele está o dano frio Onde é que é que é que é que é? Nossa, olha Se ele não prear forte a gente vai para lá A gente vai para lá Pai Onde tem um pé de segurança Seja desligado Renovou a sua organização Encomprimento às normas de segurança Continuamente mantém todos os equipamentos Eletrônicos desligados Até a área de desembarque Têm cuidado ao abrir um compartimento de bagagem Para retirada de os presentes de choque Eles podem ter se deslocados que vem sem conexão, liberando esse embarcar e apresentar o seu agente de aeroporto para providências de embarque. Sabemos que escolheram a companhia, a era amarecida no cliente, obrigada por poder ator. Uma companhia mesmo com a porta. Um dia, esta em dia, é uma pergunta que nasceu um e-mail para ir para separar o seu agente, porque é muito bom. ...messengers with action to flight to shoot the squadra can't protect you. ...favor-con-staff-to-reward-procedures. ...We know that the choice of an airlines that declines in this scenario... ...Thank you so much for friends online. ...A one word... 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 Estaciona naquela plataforma Estaciona naquela plataforma Vamos lá. Vamos lá.